Isso, salve amigos que curtem o canal Gaming em Casa, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais uma gameplay dentro do jogo Roblox. E o nome desse jogo é Ossos Quebrados. Vamos lá. Felipe se juntou a você, então vamos lá. Dentro aqui da arena, do nível e o nome da pessoa, vamos lá. Tá o Rodo, o Ryan, Leleco Feio. Meu, tem uns nomes muito doidos ali, meu. Hippie Dark, Bruno em Casa, Heitor, Teodoro, Bernardo. É, tem mais uma galera aqui, ó. Memê Coruja, Corujita. Então vamos lá. A intenção do jogo, rapazada, é se quebrar. Quanto mais ossos quebrar, melhor. Então vamos lá. Um, dois, três, e... Bora! Meu Deus! Ai, ai, toma! Nossa, mano! Quebrou um ligamento aqui, velho. Mano, mais. Ai, ai. Ai, tomei na árvore. Ai, não! Nossa, mano, o que que é isso? Caralho, velho, cai na água. Água é pra dar um alívio, né? Meu Deus. Eu quebrei 73 ossos. Torci 93 ligamentos. A articulação caiu de 170 metros, atingindo 153 quilômetros por hora. E ganhei 23 mil. Acho que vai dar pra pagar uma... 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 Operação aí, né? Uma cirurgia. Um remendo. Eu quebrei a língua aqui, Felipe. Quebrei a língua. O que que é aquilo ali? Parece que tinha uma... Ah, tem uma pessoa ali, ó. Vamos lá, rapaziada. Bora, um, dois, três e... Toma! Ai. Eu vou arrebentar o Kengo. Ai. Mano. Toma. Nossa. Ai. Agora. Eita. Cai na água, vamos ver. Meu Deus. Eu quebrei 138 ossos. Quebrei a língua. Quebrei o tíbia e o perônio. Quebrei o tímpano. A jugular. A virilha esquerda. E o olho do birolho. Que que é isso, velho? Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Vamos se jogar mais uma vez e se quebrar todo. E tece a intenção do jogo. Cai igual um boneco do posto. Posto. Onde é que fica o posto? É o posto Alvorada. Ai. Mano. Que que é isso, velho? Eita lá. 26 ossos só. É o Chico Botico. Vamos mais uma? Vou tentar mais uma diferente aqui, rapaziada. Eu preciso pular. Será que dá pra ir lá em cima? Não, né? Rodo. Eu vou te passar o rodo. Toma. Ai. Mano, dei naquina aqui, mano. Bati a virilha. E o Cox no buraco. Tá vendo? Ai, morri. Agora morreu, mano. Matou. Agora matou. Cara, 44 ossos. Ligamentos, torcidos. 26 articulações. Colocada. Uma. Caí de 238 metros. Tá tizindo 214. Meu Deus, cara. Ganhei. Ó, rapaziada. Quer ganhar dinheiro? Quer ganhar dinheiro fácil? Olha aí, ó. Não faz igual no jogo, não, viu? No jogo a gente se joga dos morros pra ganhar dinheiro. Aqui se você jogar... Se se jogar dos morros na vida real, você vai ganhar a morte, viu? Vai perder a vida. Toma. Nossa, mano. Agora destruí. Irmão. Eu tive uma hemorragia aqui, mano. Toma. Meu Deus, mano. Tô vendo. Tô vendo. Meu Deus. Tá pra gente tocar de mapa aqui, rapaziada. Galera, o nosso último pulo, hein? Aqui na sua casa, canal Game em Casa, se jogando em três. Mano, se jogaram ali. Dois. Um. Se joga na inscrição. Se joga no like aí. Se joga no compartilhamento. Fala pra toda rapaziada, pra família. Pra todo mundo. E fala, meu, conheço o Bruno do canal Game em Casa. Um canal aí com quase dois mil inscritos. Um trabalho muito árduo a se fazer. Tá bom, Bruno? O canal do Game em Casa usa aí também o canal para trabalho. Para os reviews. E também para as gameplay. Beleza? Então, se você não é inscrito, se inscreve. Compartilha. Participa. Que todos os dias da semana, quase todos os dias da semana, tem vídeo novo. Beleza? Estão batendo os dois mil inscritos aí logo mais. Vou ficar muito agradecido, satisfeito e feliz com a sua inscrição. Valeu? Classificação indicativa do Roblox. 11 anos, rapaziada. Então, vamos se ligar. Toma cuidado aí, hein? Até a próxima. Valeu. Falou. Ui. Ui. Fui. 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 Abertura